17 estados do país, incluindo Goiás, estão usando a tecnologia, que é oferecida de forma gratuita pelas operadoras de telefonia. A ferramenta Big Data se baseia na quantidade de celulares ligados no mesmo local. Isso para medir o índice de aglomeração, o que mostra onde as pessoas estão indo mais. Supermercados e farmácia estão com um índice de movimentação maior do que era antes da pandemia. Então as pessoas, de certa forma, talvez por suprir a falta de restaurantes ou a falta de shopping centers que passou por um tempo assim, elas começaram a frequentar demasiadamente supermercados e farmácias. É possível ver bairros, parques e até residências. Ele capta sinal em áreas a partir de 4 metros quadrados. Acompanhar essa movimentação serviu, por exemplo, para mostrar que a reabertura do comércio não mudou muito a taxa de isolamento social no Estado. A média semanal continua entre 36% e 39%, como estava antes da flexibilização. Quando você pega épocas em que tinha um decreto mais rígido de isolamento para esse momento agora, que é a maior flexibilização, a variação não chega a 2%, entre o mais isolado e o mais flexível. Nós estamos literalmente sendo monitorados, mas é claro que com a privacidade mantida. Além da movimentação dos nossos celulares, o governo também usa aqueles aplicativos de geolocalização, por exemplo, o Google Maps. Observa a quantidade de notas fiscais emitidas no governo, o consumo da Enel para saber se estamos ficando mais ou menos tempo em casa e também a circulação no transporte coletivo por meio da Rede Mobi. Essa vigilância constante ajuda a traçar estratégias de fiscalização e controle da Covid-19. A Prefeitura de Aparecida aderiu ao sistema em julho para saber se o isolamento intermitente de fechamento do comércio por zonas estava funcionando e foi o que ajudou a insistir na medida. A plataforma das TELES comprova que o isolamento social intermitente em Aparecida por escalonamento regional deu certo. Porque de acordo com a plataforma das TELES, o índice de isolamento social em Aparecida hoje, por exemplo, é de 48%. Aos finais de semana chega em 50%. Então está atingindo o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde de 50%.